Ela quer dividir do que eu tenho Cartão me passazinha, sempre calça da balmeia Sempre que eu tô na estrada, ela quer sentar de graça Não quer mais saber de nada Ela só não quer mais ficar sozinha Então chama as amiguinha, troca em festa lá na minha casa Fuma no gorila roxo, ela me chupa até eu ficar hoje Nada lhe para Sabe que ela é doce, quando o clima fecha ela mora Se eu sou o sol, ela lua, ainda mais quando ela tá nua Ela sabe que minha carteira é sua, tudo pra ser um lugar que ela luta Não sei se eu tomei o LSD e o horizonte tá fazendo a cura Eu sou tu e prazer, eu sou a cura, eu vim pra desembarçar sua vida tuva E ela é tão linda, rara e especial pra ficar na mão de qualquer filha da puta Ela vive assaltando a minha floricultura, vive pra se derramar em ganjabor Eu e você numa brisa espacial, eu quero ver você bater na lua Ela quer dividir do que eu tenho Cartão me passa a senha, cinto e calça da palmeia Sempre que eu tô na estrada, ela quer sentar de graça Não quer mais saber de nada Ela só não quer mais ficar sozinha Então chama as amiguinha, troca em festa lá na minha casa Fuma no gorila roxo, ela me chupa até eu ficar hoje De nada lhe para O mundo lá no anegro O mundo lá no anegro O mundo lá no anegro Criçela boneca O mundo gasta com duro O mundo lá no anegro Criçela do mundo Ela quer dividir do que eu tenho Cartão me passa a senha, cinto e calça da palmeia Sempre que eu tô na estrada, ela quer sentar de graça Não quer mais saber de nada Ela só não quer mais ficar sozinha Eu chamo as amiguinha Droga e festa lá na minha casa Fuma no gorila rosto Ela me chupar, teu ficar rosto Nada lhe para Ela me chupar, teu ficar rosto